Nesse vídeo, a gente vai reagir a como seriam as coisas do Minecraft na vida real. Começando com a armadura. No Minecraft, você vai lá... Olha, o cara ainda pode trocar ali qual que ele quiser, mano. Diamante, de ouro. Agora, na vida real. Caraca, a armadura de cavalheiro do cara. Eu não sei quanto isso protege, velho. Mas que é daorinha, é. Principalmente o capacete, cara. Agora, como é que seria um rato no Minecraft? Normalmente, não tem, né? Só se fosse o Silverfish, mano. Olha o Silverfish, que ele é rato, velho. Pô, pior que eles são fofinhos, hein? São mais daora do que o jogo normal, cara. Olha como eles são fofinhos esses ratos, cara. Ah, vai. Até gostei do ratinho, mano. Ah, pegaram aquela ratazana, velho. Pegaram o hamster fofinho, rodando na rodinha. Escorrega no Minecraft. É, no Minecraft, confesso que a gente não tem muitas opções de escorrega, né? Tu pode fazer ou com água ou com baco. Tu fala que com baco é a primeira vez que eu vejo e eu gostei, cara. Isso aqui é um escorrega daora. Agora, na vida real. Lá foi a menina. Ah, escorrega é muito maneiro, né? Não tem como, cara. Não tem como. Agora, como seria a demolição na vida real? Tá lá uma torre de pedra. Os caras já pegaram a TNT na mão, fi. Apertou o número 1, liga. Ligou. Puta vida. Agora, na vida real. Nossa, essa torre não vai cair, não, né? Me diz que a torre não vai cair, não. Nossa, saiu uma das partes da torre, velho. Tá, pelo menos ela não caiu, velho. Não queremos acidente. Slime no Minecraft. A slime no Minecraft é meio chatinha, mas ela é fofinha, vai. Porque a grandona pula rapidão, velho. Ela se divide ainda quando tu mata, cara. Olha lá. Matou, vira 3, velho. Fica pior ainda. Pior que tu mata de novo, vira lá 300 mil, velho. Ah, olha a slime na vida real. Cara, verdona, mano. Essa é satisfatória, velho. Não é bom de mexer, cara. Não tem como. Essa é muito boa, velho. Eu prefiro a da vida real nesse caso, hein? Porque a do Minecraft é tensa. Agora, tentando parar um acidente no Minecraft. O cara entrou no Minecraft, ligou o trilho e vai embora. Ok, onde é que ele vai... Nossa, vai cair no buracão, mano. Caiu no buracão é morto, filho. O que que tu vai fazer pra parar, cara? Tá lá no... Ih, chegou no buraco. A coisa mais lógica é se fazer. Agora, fazer isso na vida real é um pouco mais complicado. Tem um cara no carro aí, velho. Filho, não mexe no celular durante... Como você tá dirigindo? Não, velho. Não pode. Faz isso, não. Tubarão no Minecraft. Ok, normalmente não tem tubarão no Minecraft, né? No máximo, um golfinho ali, ou um guardinho pra te encher o saco. Ih, cara, cara do tubarão, filho. O cara tá bolado, né? Ih, melhor correr daí, cara. Daí de bobeira. Cai fora. Cai fora. Pior que o tubarão apareceu num lago ali, nada a ver, né? Mas tudo bem. É, filho, vai entrar na água não. Cai fora. Na vida real. Pô. Esse tubarão aí é bom, hein? Que que é isso, velho? Pilotando uma moto no Minecraft. Ok. Que isso, a rampa? O cara saiu vazado. Caraca, ele jogou altão. Vai morrer. Ah, caiu na água. Beleza. Porque senão ia de base também. Que nem o outro lá do Minecraft. Uh, vai fazer as manobras aí? Nossa. Olha a slow motion. Que beleza, hein? Tá maluco fazer isso, velho. Tá maluco. Prefiro fazer no Minecraft isso aí. Pulando no Minecraft. É a coisa mais básica de todas, né? Tá alto, mas não morre. Acho que não, hein? Se cair daí, cara. Dá pra pular pra pegar, velho. Quebra um osso ali e tal, mas não morre. Dá pra pular, meu filho. Ah, vai lançar o MLG. Vai lançar o MLG. Pulou. No chão, insano. É isso. Agora pega o tesouro aí que só vai ter carne podre, né? Na vida real, é. É. Não faça isso em casa. Não faça. Não faça isso, velho. Não faça MLG na vida real, por favor. Nem se a água já tiver. Não. 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 Esporte no Minecraft. Olha essa arquibancada, cara. Olha o joguinho lá. Futebol americano. Ô, ficou muito bem feito esse estádio, hein? Nossa, olha a bolinha na mão dele, cara. Que da hora. Mano, eu tô impressionado com essa arquibancada, velho. Ficou muito maneiro, mano. O fundo aí das árvores e tal. Pegou a bola, tacou no gol. É. É assim, normalmente taca, né? Um pouco mais de longe, né? Mas tudo bem. Que isso, velho? Negativo. 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 Eu achando que ia ter um cara jogando futebol americano. Não. Uma galinha fazendo uma flexão. O troço é esse, cara. Ah, pelo menos fez algo, mas não foi de zero. Criando um carro no Minecraft. Ok. O construtor chegou aí, cheio de bloco de carvão. Ah, esses detalhes dos botões são muito bons pra fazer como se fosse o pneu, né? Olha como o carro tá ficando bonitinho, mano. Nossa, velho. Tô gostando. Não sei como é que ele vai fazer o volante e a parte, assim, de cima do carro, né? Mas tá ficando muito da hora, velho. Olha isso, cara. Olha só pra isso, mano. Que maneiro esse carro, velho. Olha só. Botar ainda a plaquinha atrás aí do Dan. Absurdo, velho. Eu não consigo construir bem assim no Minecraft, não, mano. Se eu tentasse fazer esse carro aí, ia ficar uma porcaria, velho. Na vida real. Que isso, moleque? Um monte de robô construindo carro? Eu não sabia que era assim, não. Olha quanto robô tem, cara. Não sei se eles tão construindo vários... É, acho que vários... Tão fazendo vários carros. Que eles não é só um, não. Nossa, velho. Eu nunca vi um carro sendo construído, cara. Aí passo por uma área, acho que é pra pintar, não sei. Nossa, mano. Olha isso. Cara, absurdo, velho. Eu achei do Minecraft da hora, mas esse foi insano. E esse foi o vídeo. Minecraft versus vida real. Tchau. Tu encontrou os três problemas escondidos? Não. Foram esses lugares que eles apareceram.